É um apelo que fazemos ao presidente da república, renuncie, renuncie, pois o seu governo já acabou. Não existe mais condições alguma da continuação do governo do senhor Michel Temer. Logo após o período de impeachment que protocolizaremos agora na Câmara, nós iremos ao Conselho de Ética do Senado representar contra o senador Aécio Neves. Não é uma medida fácil a ser tomada, principalmente contra um colega senador, mas não resta alternativa diante dos notórios e graves acontecimentos. É para perda de mandato. É uma representação protocolizada, vai ser assinada pelo Zé Gustavo, que é o porta-voz nacional da rede de sustentabilidade.